Oi meus amores, trago mais um vídeo aqui no canal para vocês das Casas Bahia, tem muitas ofertas e se você gosta de pesquisar como eu, deixa seu like, inscreva-se no canal para ser recomendado no próximo vídeo. Eu agradeço aos inscritos e a todos que estão chegando e se inscrevendo aqui no canal. Eu encontrei por aqui mesa lateral Arteli Olivia, R$ 113,05 ou em duas de R$ 56,52. Sofá Camaviero em tecido veludo, R$ 987,05 ou em dez de R$ 98,70. Mesa de centro retrô, R$ 261,90 ou em quatro de R$ 65,48. Aparador com duas portas e uma prateleira e esse pessoal tem três nichos e olha só, R$ 409,90 ou em seis de R$ 68,32. Uma das sugestões deixada nos comentários, agradeço a todos que participam. Painel para TV até 60 polegadas com cinco prateleiras e olha isso, R$ 469,90 ou em sete de R$ 67,13. É um notável móveis LED. Mesa com quatro cadeiras, Lisboa e olha só, R$ 1.371,90 ou em dez de R$ 137,19. Poltrona na moradeira estofada com braços, R$ 408,36 ou em seis de R$ 68,06. Eu agradeço aos inscritos e a todos que participam. Pulfi Baú Capitone Quadrado, Suede Vermelho, Dross, R$ 279,90 ou em dez de R$ 27,99. Sofá na moradeira Bariloche com dois lugares, em Suede, acompanha duas banquetas, Essencial Estofados, R$ 1.299 ou em dez de R$ 129,90. E desse sofá eu encontrei em várias cores. Sofá 3 lugares Master, com assento retrátil e encosto reclinável, em tecido veludo, R$ 1.424,05 por R$ 1.328,67 ou em dez de R$ 132,87. Cristaleira Luxo, R$ 596,00 por R$ 559,99 ou em nove de R$ 62,22. Smart TV LED, 32 polegadas, HDLG, Inteligência Artificial, HDR, Quad-Core, Bluetooth, HDMI e USB de R$ 1.499,00. À vista você também pode parcelar em 12 de R$ 124,92. Conjunto sala de jantar, tem mesa com tampo de MDF, mais quatro cadeiras, R$ 899,90 ou em dez de R$ 89,99. Smart TV de LED, 50 polegadas, o HD 4K. Essa é Samsung, cristal HD, borda infinita, visual livre de cabos, modo ambiente foto, controle único 2020, R$ 2.499,00 ou em 12 de R$ 208,25. E já deixa seu like, inscreva-se no canal, pra ser recomendado na próxima pesquisa. Sofá com quatro lugares, Linoforte, Dublin, assento retrátil, reclinável, baú em tecido suede, R$ 1.994,05 ou em 12 de R$ 166,17. Uma das sugestões, deixa daqui nos comentários, fique ligadinho, eu sempre faço tour pelas lojas, encontrando mais barato, compartilho aqui no canal. Esse é o sofá quatro lugares, Linoforte, Dublin, também tem assento retrátil, encosto reclinável, o baú, R$ 1.994,05 em 12 de R$ 166,17. E aqui, no site das Casas Bahia, eu encontrei outros sofás com baú, em outras cores. Banqueta, e olha só, eleganza com junco, capucino, tubo preto e com assento amarelo. E tem outras cores também, essa é R$ 79,00, e você pode pagar uma vez no cartão sem juros. Bife é aparador Madesa, com três gavetas e duas portas, e tem pés R$ 689,90 ou em 10 de R$ 68,99. E deixa nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo, encontrando, compartilho aqui no canal. Estante Livreiro, Organizador Móveis Arapongas, R$ 119,00 ou em 4 de R$ 29,75. Bife é com moldura e espelho, Miriam Viero Móveis Chocô, R$ 399,89 ou em 12 de R$ 35,08. Aparador Painel, cantinho do café, com uma porta, e olha só, pode ser também para recepção, R$ 379,90 ou em 6 de R$ 63,32. E deixa seu like, inscreva-se no canal, para ser recomendado na próxima pesquisa. Poltrona Decorativa, R$ 199,99 ou em 3 de R$ 66,66. Aqui no site das Casas Bahia tem de várias cores, compartilhei essa aqui para vocês. Tem no azul, tem no preto, tem no preto, e olha isso, meus amores. Bife é aparador retrô, duas portas, R$ 269,99 ou em 4 de R$ 67,50. Mesa de Centro, quadrada com rodízios, arteli, R$ 261,79 ou em 4 de R$ 65,45. Pulf Baú Pink, uma da sugestão também deixada nos comentários, R$ 69,00 ou em 2 de R$ 34,50. E você deixando aqui o seu like, inscrevendo no canal, ativando o sininho, será recomendado na próxima pesquisa. Painel Arteli, com suporte para TV até 47 polegadas, R$ 141,55 ou em 2 de R$ 70,78. Mesa de Centro, arteli, saara, com rodízios, nessa cor, gente, olha isso, que diferente. R$ 169,90 por R$ 144,38 ou em 2 de R$ 72,19. Aparador Aspásia, R$ 327,99 ou em 6 de R$ 54,66. Sofá Austin, retrato reclinável, tem molas no assento, almofadas, tecido suede e vinho, R$ 1.599,90 ou em 12 de R$ 133,32. E desse sofá eu encontrei no azul, no grafite e em outras cores. Aparador Bifé Retro, com 3 portas, Prime, R$ 267,04 ou em 6 de R$ 44,51. Mesa com 4 cadeiras, Lisboa, R$ 1.371,90 ou em 10 de R$ 137,19. Ráquima da Tec, Lisboa, para TV até 50 polegadas, R$ 249,00 ou em 4 de R$ 62,25. Poltrona Ecoline Beatriz Chocolate, R$ 315,00 ou em 5 de R$ 63,00. Mesa de jantar, com 6 cadeiras, Mares, Madeza, Rústico, Pérola, R$ 1.129,99 ou em 10 de R$ 113,00. Lembrando que aqui no canal tem vídeos com tours pelas Casas Bahia, para vocês compararem os preços com várias ofertas. Sofá a 4 lugares, Net Jaguar, com assento retrato e reclinável, R$ 1.099,90 ou em 10 de R$ 109,99. Poltrona Roma, com um lugar flash, R$ 219,90 ou em 10 de R$ 21,99. E deixe seu like, inscreva-se no canal, para ser recomendado no próximo vídeo. E também deixe aqui sua dica de produto. Buffet R$ 253,99 ou em 4 de R$ 63,50. Buffet com 3 portas, vem moldura Painel Miriam, Expresso Móvel Espinho, R$ 399,84 ou em 12 de R$ 37,02. E é isso meus amores, que pude mostrar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Todos os dias compartilhem o pesquisa de preços aqui no canal. Sua sugestão que é deixada nos comentários, novidades, achadinhos. Ative o sininho das notificações e deixa também o seu like, para ser recomendado no próximo vídeo. Eu agradeço a todos e até a próxima pesquisa!